olá amigos boa noite estamos aqui para mais um vídeo do canal do bbp para quem não conhece ainda dá uma conferida nos conteúdos aí se gostar deixe o like compartilhe que vocês vão estar ajudando muito o meu canal o vídeo de hoje eu vou estar falando mais uma vez do Fluminense mas dessa vez uma lista mostrando que o Fluminense fosse contratado tivesse um patrocínio árabe desses dois aí de fora aí patrocínio Manchester vai pegar o Newcastle agora lá da Arábia um patrocínio desse vieto para o Fluminense e desse dício repartilhar todos os jogadores que estão em boa fase na Europa como seria o nosso time hoje tá bom então roda a vinheta primeiramente e essa vinheta que vocês viram agora ela foi fornecida pelo canal 03 um clube oficial do meu cunhado e da minha irmã vocês querem depois dar uma conferida no conteúdo do canal deles lá vou deixar o link aqui embaixo na descrição agradeço pela parceria deles agradeço pela parceria deles tá rendendo boas vinheta aí em breve vamos ter uma oficial do canal que ficará de e vamos estabelecer aí a lista e eu tenho aqui camisa do fiozão por causa da lista do fiozão eu tô vestido com aquela camisa em homenagem a Chape que fizeram depois daquele acidente do avião lá a Chape a Chape que ficou recorrente e a Umbro homenagem a Colômbia e a camisa de United um clube que eu gosto muito meu clube da Inglaterra então esse vídeo eu vou tá nomeando que o Fluminense recebesse um patrocínio árabe ou fosse comprado por um árabe e ele e ele quisesse repatriar os caras que já foram nosso que tá na Europa hoje de sucesso, de qualidade pra reforçar o elenco como que nosso elenco ficaria primeiro time primeiro time segundo time e até terceira com alguns garotos da base aí então o time situar ficaria goleiro Muriel na lateral direita Mariano Thiago Silva e Marlon Santos Marcelo na esquerda Fabinho e Wendel de volante ganso armando time com Richarlison Marco Paulo e Frederico Fred Guedes o time dois time reserva ficaria com Marco Felipe Gilberto Roger Ibanez Nino Aston Lucas Hudson Iago Miguelzinho Nenê Alan e João Pedro e o terceiro time ficaria com Marcelo Pitaguluga na lateral eu coloquei os Gêmeos Fábio e Rafael mesmo que eles já tenham anunciado aí que são Botafogames que gostaria de voltar voltar pro Botafogo caso fosse voltar pro Brasil tá mas era a base nossa foi lá pra fora não renderam o que eram esperados deles na base ainda bem que nem faz tanta falta assim na defesa na defesa Matheus Ferraz e Luan Freitas meio de campo André André Cidade Lucas Carregal e Matheus Martinelli com Kennedy Michel Ayaura Pacheco e Evanilson então esse seria o elenco do Fluminense? com certeza com certeza bateria diferente baixo com as outras potências com Flamengo com Palmeiras que são as maiores potências de elenco do Brasil bateria realmente diferente mas é sonhar demais né pessoal sonhar demais mas sonhar é sempre bom eu aproveitar o vídeo aqui pra fazer um convite a torcida tricolor Domingo na Globo às quatro horas vai passar a reprise do nosso último título brasileiro 2012 o jogo contra o Palmeiras tá? no site do Fluminense eles estão vendendo um ingresso simbólico pra quem puder comprar esse dinheiro pessoal vai estar sendo revestido a ajuda de pagamento dos salários dos funcionários do nosso clube então você que é tricolor quer ajudar seu clube de coração faça isso dá um incentivozinho não tá caro não eu fui lá ver com aquele negócio show de bola dez reais dez não, minto nove reais nove reais pra quem não é sócio quem é sócio tá pagando quatro reais só você ganha ainda você ganha ainda um poste digital e melhor a ilustração do livro do título do tesla gente muito bacana espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou com todo carinho deixe o like se inscreva no meu canal pra estar ajudando se gostou mais ainda ativa ativa o sininho pra quando eu tá lançando os vídeos você será o primeiro a receber com insinuosidade pra quem me acompanha nas redes sociais twitter, instagram, facebook eu posto lá sempre uma duas horas antes de sair os vídeos eu posto o anúncio lá ó tá o vídeo vai sair hoje então me sigam lá nas redes sociais os links também na descrição aqui embaixo um abraço até a próxima e fiquem com Deus